E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, atualização de Smash Legends e vamos lá, né? Vamos lá começar pra brincadeira aqui, vamos ver a nova lenda e vamos ver tudo que temos de novidade. Começando aqui rapidamente, tá galera? Pela loja, então ó, vários bonequinhos novos aqui, tá? 200 aberturas pra ganhar skin, ok? Acho que isso a gente já tinha visto. E 100 aberturas, olha só que legal, pra ganhar aí, né, uma das três skins, é isso? Não, pra ganhar qualquer skin. E pode ganhar uma das três, né? Não, obtém um entre, ok, guerreiro, é, é um dos três, legal. Temos aqui a gratuita do dia, né? Quem juntou aí, talvez chegue perto de ganhar uma das três, porque 200 não é tanto, 100 não é tantas assim. Eu tinha, né, uns 300, se eu tivesse segurado mais algumas atualizações à frente e não gastado tudo, eu teria ganhado uma. Mas também valeu pro vídeo lá, né, que tá na época. Aí a loja aqui. Padrãozera, vamos abrir aqui o despertar. São 30 despertares, né? Um pra cada, ok. Oferta diária aqui, dois itens grátis, isso é legal pra caramba, né? Ah, leva, mas os itens grátis são bem minha boca, concordo, mas, né, de graça sim, tá valendo. Tá cobrando nada, nem assisti anúncio, então tá show. E vamos lá, né, galera, ver a nova lenda aqui. Antes de ver a nova lenda, eu só vou fazer o que, galera? Comprar a ult, né? 45 mil. Vamos torrar o nosso dinheirinho aí, a ult, a recém-lenda aí que saiu do passe, né? E agora vamos lá pra nova, pessoal. Tá? Como eu falei, eu gostei muito do visual da nova lenda. Então, ó, tá aqui. Proc, tá? E eu achei muito legal, cara, visual aí, porque lembra... Nossa, mano, lembra Smash Legends, tá? Lembra Smash Legends esse personagem. Então, ó... Então a gente partindo aqui pra história dele. Bem legal isso, né, cara? Bem legal a roupa dele. Essa bota dele também, né? Esse tendez é muito interessante. Então, cara, eu adorei de verdade mesmo, tá, pessoal? Aqui, partindo pros status dele, ó... 4 mil de vida, alcance normal, velocidade de movimento normal também. Temos o seu golpe feroz, né? Que ataca o adversário em frente, com guarda-chuva causando 675 de dano. Temos a sua skill, que é diferente, ó... Dano terrestre, dano aéreo e dano aéreo de novo, 800, 900 mil. Temos que ver o porquê desses 900 mil. E temos o seu ultimate, 1425, tá? Ele abre o guarda-chuva e cria uma barreira de vento ao seu redor. Vamos testar tudo isso, galera, agora. Vamos dar uma olhadinha aqui só nas skins dele, ó. Que legal. Baneiro. Né? 100... 100 negocinhos. Eu tenho já 90. Rapaz, bonito, viu, cara? Bonito demais. O efeito especial Smash dessa temporada é esse aqui. Coraçãozinho. Não sei se é esse ou se já é esse do Yang. Já tem três que eu não tenho. Rapaz, que coisa, viu? Nossa, aqui já tem um monte, mas obviamente o dele é esse aqui. Legal. Os sapos que se transformam em príncipe, né? Muito maneiro. Esse aqui deve ser o efeito dele especial. E emote. Vamos ver o emote principalmente de som, né, pessoal? Eu sempre gosto de ver o emote de som. Caraca, maneiro. Tem dois sons. Tem o primeiro, o barulho do sapo. E depois tem o barulho do tornado na mão dele, né? Os outros emotes aqui, ó. Muito bonitinho esse do guarda-chuva. Tá? Tem esse aqui do sapo também, nervoso. E tem esse aqui. Show... Ah, mãozinha dele de sapo. Show de bola. Bom, chegou a hora, né, pessoal? Vamos ver aí a sua gameplay, cara. E vamos ver qual é a boa, tá? Os talentos a gente dá uma olhadinha mais pra frente e a gente vê o que melhor combina com ele. Vamos lá então, pessoal. Pra todas as... Vamos por uma movimentação dele, ó. Ele de frente, tá? Ele pro lado direito. Muito legal. Ele pro lado esquerdo. Ele de costas. Eu gostei que ele é pequenininho, tá, pessoal? Eu acho que ele é um pouco maior que a Alice. Ele poderia ser até um pouquinho menor, mas de qualquer maneira, cara, maravilhoso ali ainda, tá? Então a movimentação dele bem fluida. Curti de verdade mesmo. Vamos ver aqui, ó. Simples, né? Mas funcional. É... Ok, vamos ver. Depois eu vejo o ataque dele no chão. Vamos ver esse ataque básico. Nossa! Ah, se você não acerta ninguém, ó. Mas quando você acerta alguém, o guarda-chuva dele, ó. Nossa, isso é muito... Galera, a Life ser interessante não. Isso é muito interessante. Acertou o vento? Ok, guarda-chuva fechada. Acertou alguém? Muito bom. Guarda-chuva aberta. Tá? Muito bom. Seu ataque aéreo. Nossa! Né? Rapaz? Me dá, tipo, um choque elétrico, ó. Tá bom, tá, pessoal? Simplora o ataque dele aéreo, mas funcional, tipo da Alice, né? É simples também. Ela dá só um giro, mas é muito bom, cara. Vamos ver sua skill agora. Ok. Ok. Então você pode apertar... Deixa eu desativar o Ignor o tempo de recarga pra eu ver se é isso mesmo. Você pode clicar duas vezes, é isso? É isso mesmo. Ah, a gente pode soltar duas vezes antes de reiniciar o tempo de recarga, ó. Porque eu não coloquei Ignorar o tempo de recarga, então tá normal aqui como se estivesse na partida. Ó. Não. Agora foi uma vez só que foi. Tá. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok. Não dá pra combar a skill com o ataque básico. Mas se você usa só a skill uma vez, ó. O tempo de recarga é de dois segundos. E se você aperta duas vezes a skill, aí vai pra cinco segundos o tempo de recarga. Cara, muito interessante, viu, pessoal? E o aéreo dele, será que tem alguma mudança? Por isso que tava com dois danos, né? Lá. Porque são dois hits que ele dá, ó. Né? Tem esse último hit aí. E tem o primeiro hit, que é um hit mais... Ó, mais suave, tá vendo? Ele, tipo, dá só uma... Uma pimpada no cara, ó. Achei interessantíssimo. É. E depois dá uma porradona. E o cara fica ali. Ou seja, você faz um combo aqui, ó. Olha só. Ó. Já faz um combo aí de skill ataque básico, cara. Muito, muito, muito bom. E temos o seu ultimate, né? Antes, vamos ver só o aéreo aqui. Ok. Cara, o aéreo é interessante. Ah, levei quase a mesma coisa? Cara, acho que não. Deixa eu ver, mano. Acho que é, né? Mas só que esse daqui, ele já vai meio que direto. Porque o outro, ó. Quando você dá, você tem um time, né? Ó, clicou. Tem um time pra... Pra você saber se você vai. Às vezes você foi e o cara morreu. Aí você vai e cancela. Agora o aéreo não tem como cancelar. O aéreo é direto, ó. Tá vendo? E aí você tem que, justamente, jogar embaixo do cara. Se não, não vai funcionar. Mas muito bom, cara. E vamos ver aqui o seu ultimate, né? Rapaz! Rapaz, interessantíssimo, tá? Só que eu tô parado, né? Porque eu tô fazendo teste. Mas vamos ver aqui se a gente pode ir em movimento. Pode sim. Pode durante um curto período esse movimento. Vamos ver. Não podemos usar ataque básico. Só no finalzinho. Vamos tentar skill. Ok. Skill e ataque básico é bloqueado durante o ultimate. Mas você pode andar. E você não pode pular, tá? Você só usa, anda e tal. Ó. São dois passinhos. Nossa. Nossa, mano. Ô. Ô. Caraca, atrai. É tipo ult da Alice, né? Ele atrai pro meio. E depois ele dá uma porradona em geral. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Tá? Boa. Boa. Vamos fazer só pra testar aqui uma coisa, mano. Rapaz, que interessante isso daqui também, né? E a gente ainda tem um ataque dele pra testar, tá? Que é o ataque dele no chão. Só pra testar uma coisa, tá, pessoal? Não é nada demais, não, ó. Só pra testar uma coisa bem rápida. Quero testar porque eu gostei do ultimate dele, tá? Tem que testar o ultimate aéreo ainda, mas eu tenho quase certeza que não tem diferença nenhuma, né? Que ele vai pro chão, com certeza. Um, dois, três, um, cinco, né? Quatro. Rapaz, cara, muito... O visual desse personagem é muito estiloso, galera. Eu realmente adorei, tá? Nossa, mano. Ô, na moral, mano. Que personagem lindo, pessoal. Mano, tá de saca, entendeu? Não tem como, velho. Pelo amor de Deus, mano. Não, é muito da hora, velho, esse personagem. Realmente aqui agora eu estou atentado, mano. Vamos pular aqui da ultimate? É isso mesmo. Ultimate pulado, ele... Ele... Ele só cai no chão e faz o mesmo. Tá? Aqui, ó. Ele pode chegar numa rangezinha legal, cara. Né? Pô, tá tudo mundo junto. Você pega aqui, ó. Já era. Agora, galera, vamos dar uma olhada aqui, que a gente já viu a game play. Antes da gente ver o último ataque dele, vamos dar uma olhada nas runas, tá? Vamos ver qual é a boa aqui, ó. Então temos a runa Capa de Chuva Resistente, que reduz o dano recebido em 50% após o uso do Supremo, né? Só que no nível 5 é 70%. Então isso é legal. Isso daqui é legal. Muito bom mesmo. Temos o sapo ágil, que reduz o tempo de recarga da habilidade em 1 segundo, toda vez que atingir o adversário com uma habilidade. Ok. Legal também. Salto ameaçador, que vai aumentar em 3 segundos o dano de ataque aéreo por 100... Calma aí. Vai aumentar em 3 segundos o dano de ataque aéreo por 100% ao atingir um adversário com uma habilidade. Usabilidade, depois vão em seguida atacar aéreo, que vai dar muito dano. Isso daí é situacional, depende de como o cara joga. O zombari arrogante aumenta em 32% o dano ao atacar lendas adversários com vidas maior do que a sua. Isso daí é isso aqui, insano, tá? Imagina os tanques, né? Que tem muita vida. Você vai dar muito dano nele. E temos a marcha do sapo, que aumenta a velocidade de movimento em 24% durante o uso do Supremo e aumenta o dano dos membros da equipe ao tocarem na área de alcance do Supremo em 18% por 2 segundos. Obviamente, isso daqui é o melhor e é o que a gente vai testar. Não por causa dos nossos aliados, porque a gente não tem como fazer aqui, mas isso é ótimo pra domínio. Mas sim, pessoal, por causa do quê? Vamos, inclusive, já testar ataque no chão. Mas sim por causa, né? Pra gente ver como que funciona o ultimate dele, tá? Como que funciona o ultimate dele. Vamos dar uma olhada aqui no... Ó, o ultimate dele. No seu máximo, ó. Ah, é muito bom. Eu gosto de ataques em área, sim, pessoal. Ó, o cara vem aqui todo feliz pra atacar a gente no chão e a gente, ó, dando em área, tá? Enfim, vamos ver aqui o ultimate, como que ele funciona, tá? Ó. Ah, você falou, ele falou, não mudou nada. Sim, por quê? Porque eu dou dano em aliados meu que tá dentro dessa range aqui. Só que uma coisa, aumenta a velocidade de movimento. Vamos ver a velocidade de movimento aumentada, Porque a gente tava, né, muito reduzido. A gente, tipo, andava, tipo, dava um passezinho assim, ó. E acabava, né? Já travava aqui. Então vamos ver com essa move speed. Nossa. A diferença é muito grande. A gente anda, tipo, três blocos, é isso? Caraca, mano. Olha isso, cara. Só não dá pra pular, né, pessoal? Nossa, mano. É uma, ó, você vai aqui, ó, você bate um, ó, você consegue ir buscar o outro, cara. Olha isso, mano. Não, é loucura, pessoal. É insanidade. E, galera, essa foi a nova lenda do Smash, Proc. Eu realmente gostei muito, tá? Eu não quero falar nada pra não parecer emocionado. Não quero falar, tipo, assim, galera, minha nova lenda favorita. Mas, cara, realmente, o visual dele, pessoal, é, tipo, mano, pra mim é perfeito, tá? Ele é, mano, pequenininho. Essa bota dele é fofinha. Eu gosto demais, cara. E ele é um destruidor em área, tá? Eu nem tinha lido isso, mas ele é um destruidor em área. Príncipe sapo que evita a água. Muito bom. Realmente, pessoal, nessa lenda aqui de hoje, cara, desse passe, capricharam demais, viu? Como fazia um bom tempo que eu não vi uma lenda tão bem caprichada assim, tá? E é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou, fui.